Mitos e verdades, comer formiga faz bem pra visão? Eu juro que eu recebo essa pergunta, gente, eu tenho que responder. Mito! Não coma formiga. Sabe, acho que alguém que inventou isso, foi algum irmão mais velho que queria zoar com o irmão mais novo, fazer ele pagar um mico, comer uma formiga e falou, come aí que faz bem pra vista. E aí se espalhou, tipo, as pessoas começaram a achar que, meu, formiga faz bem pra vista. Então eu não sei de onde surgiu isso, mas isso é mito. Não precisa comer formiga pra melhorar a sua visão. Tem muitos outros exercícios e técnicas pra você enxergar melhor naturalmente, sem óculos e sem cirurgia, eu mesmo divulgo muitos vídeos sobre isso. Agora, cuidar da alimentação, sim, é muito importante. Cuidar da alimentação é incrível. Num próximo vídeo sobre mitos e verdades, eu vou te dizer, comer cenoura faz bem pra visão? Verdade ou mito, tá bom? Aguarde o próximo vídeo. E você pode enxergar melhor, sim. Eu falei tudo isso sobre os mitos e verdades, até coisas engraçadas, verdades e mitos que às vezes você acreditava, alguém tinha contado pra você, mas a real é que você pode enxergar melhor, sim, sem óculos e sem cirurgia, através de exercícios e técnicas naturais de visão. Eu curei o meu problema visual e ajudei mais de 5 mil alunos Olhos de Águia a enxergar melhor. É um método que tá se espalhando pelo mundo inteiro e talvez chegue a hora de você conhecer. Então se você quiser receber uma hora de prática de exercícios totalmente gratuita, é só você clicar no link que tá aqui ou tá aqui embaixo, eu vou te enviar esse vídeo. É um vídeo de prática pra você aprender a enxergar melhor. Se você tá vendo esse vídeo aqui, não é por acaso. Esse mito ou verdade não chegou pra você por acaso. Chegou sim porque você tá precisando melhorar a sua visão ou então tá precisando melhorar e dar dicas pra alguém que perto de você, da sua família, que precisa enxergar melhor. Então vai lá, deixa o seu e-mail, recebe essa uma hora de exercícios. Você vai fazer parte da lista VIP que é totalmente gratuita e recebe conteúdos exclusivos meus sobre ginástica ocular, nós vamos levar os seus olhos pra academia e você vai enxergar melhor a cada ano que passa. Então eu te aguardo lá nos próximos vídeos, tá bom? Beijo, mais visão é mais vida. Tchau, tchau.